Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalchini que vai possibilitar que pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir diretamente vacinas contra a covid-19 Conforme a proposta, as vacinas adquiridas por empresas privadas precisam ser reconhecidas internacionalmente e ter taxa global de eficácia de no mínimo 50% O projeto agora precisa ser sancionado pelo governo do estado para ser transformado em lei Nós recebemos muitas manifestações de empresas que tem sede em Santa Catarina, que tem sede em outros estados Aqui muitas vezes a matriz das empresas está aqui em Santa Catarina ou empresas até multinacionais que estão também instalados aqui em Santa Catarina Nós estamos dando a essas empresas a oportunidade sim de fazer a aquisição e de que essa aquisição se transforme em imunização da sociedade brasileira e catarinense O projeto foi aprovado com uma emenda aditiva proposta pelo deputado Vicente Carupreso na Comissão de Saúde As alterações prevêem que as vacinas adquiridas pela iniciativa privada sejam aplicadas seguindo a ordem de prioridades definida no Plano Nacional de Imunização e também que 50% das vacinas adquiridas sejam doadas para o Sistema Único de Saúde Penso que ela aprimora o meu projeto e não descaracteriza, muito ao contrário Acho que ele aperfeiçoa e por isso nós votamos favoravelmente Obrigado 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 Obrigado